Jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Chegou bem, recuperou a bola. Modric. Vinícius Júnior. Cross. Ele mandou a bola para frente. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Jogou na frente para ver o que dá. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Sei lá, parece que faltou raça para definir esse tipo de lance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.